Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Estou sabendo que Dona Francisca cortaram o Bolsa Família dela, né? Que ela recebeu o Bolsa Família, né? Aí não sei qual foi o motivo que cortaram o Bolsa Família dela. Inclusive, cortaram de outras pessoas também que eu fiquei sabendo, né? O boato na rua, né? Muitas pessoas comentando, né? Mas, de boa. Como ela só tem essa renda, né? Às vezes os filhos ajudam e tal. E eu estou indo lá agora. Deixar uma cesta básica para ela, né? Para que ela não passe necessitada, né? Então, eu estou indo lá. Fazer esse vídeo para vocês. Mostrar as plantaçãozinhas dela lá que ela planta, né? E, ó. Quem está aqui, ó. Comigo. Fez vídeo hoje comigo. Recebeu presente. Chocolate. Ficou feliz. E agora de bora. Andar mais eu agora. Aí vem comigo, né? Vem comigo. Logo, logo nós estamos ali. Chegando na casa da dona Francisca, né? E que Deus abençoe cada um de vocês. E estão sempre nos ajudando. Sempre dando apoio aí ao canal Reforma aqui. Gratidão sempre, 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 sempre. Certo? Tamo junto? E vamos? Vamos convite. Ó. E peço a vocês aí, encarecidamente, que vocês comprem as cotas do carro. Para que a gente possa sortear esse carro o mais rápido possível para vocês, né? Já está com mais de 30 dias que foi solto. E isso. Que a gente liberema aí as cotas do carro para vocês, né? Ou o carro 100 mil reais de dinheiro, né? Se vocês puderem. Se demorar a gente vender, né? Aí, quanto mais demorar, fica mais ruim, né? Para todo mundo, né? Porque quem comprou do começo, quer ver o sorteio, né? E a gente só pode sortear quando vende todas as cotas. Então, peço a vocês de ter um pouco de calma, um pouco de paciência, que logo, logo, se Deus quiser, a gente vai sortear. Já tem quase 22% das cotas vendidas, né? Quase 22%, graças a Deus. E vamos lá. Vamos lá. Compre lá. 10 reais. Se vocês concorram a um prêmio de 100 mil reais. Ou então, o carro é equipado com um som avaliado de 5 mil reais. Então, corram lá enquanto dá tempo. Depois vocês não ficam dizendo, Ei, eu não comprei. Eu queria ganhar. Né? Então, não adianta. Não quer o carro, Klebs? Se eu não quero o carro, não sei dirigir. Pega o dinheiro. Faz uma casa. Compra uma casa. Ajuda a família que precisa, né? E tamo junto. É show. Cuida, cuida, cuida. Bora, Lida. Se anima, macho. Tu tá desanimado, né? É máscara. Já ganhou ovo. Tá tudo saúde, paz. Temos motivos só de agradecer a Deus cada dia mais. E... Só felicidade. Tendo a reforma aqui. E os projetos. Gratidão. Sempre. Vamos chegar na casa dona Francisca. Acompanha o vídeo aí. E vai dar certo. Vai dar certo. Eita, meu povo. Chegando aqui na casa dona Francisca. Chegando, 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 chegando. Olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês não estão entendendo nada, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Aqui já foi ela que plantou, viu? Certeza que foi ela que plantou aqui já, ó. Essas camisas ali, pessoal. Pra quem não sabe, ó. Tem uma camisa ali e tem outra lá atrás, ó. E aí tem um chapéu, né? Isso ali é identificando como se tivesse uma pessoa em pé. Isso aí é pra espantar os passarinhos. Certo? É uma coisa bem, bem interessante, né? Interessante. Porque você vê, né? Que aí não senta passarinho. Porque eles pensam que ali é uma pessoa. Aí os passarinhos não vêm comer as plantas aí, ó. Eu acho que é dela. Que da outra vez, ela plantou aí nesse terreno aí do vizinho aí. Certo? E vamos que vamos. Vamos que vamos. Pronto, meu povo. Chegando aqui na casa de dona Francisca. Vamos ver como é que a mulher está, né? Dê licença aqui que eu vou entrar aqui. Fecha aí, Willian, pra não... Boa tarde. Estamos um rapaz, vai. Foi. Isso aí é um amigo da gente. Ela é filho de um pedreiro. A senhora está boa? Estou. Levanta a vida. Fiquei sabendo. Não sei se a senhora já voltou ao normal. Mas eu estou trazendo aqui, ó. Está vendo essa cesta básica aí? No valor de cem reais. Eu trouxe pra senhora porque eu fiquei sabendo. Cortaram o bolso da família seu? Cortaram? Cortaram. Cortaram? Não recuperou ainda, não? Não. Estou esperando chegar. Está esperando chegar o quê? A bolsa da família que diz que tem que fazer outro cartão. Tem que fazer outro cartão para poder voltar ao normal. Então já... Porque o meu cartão é de 87. E é? Aí está saindo aquele coisinha. Aí deu problema? Deu problema. Aí tem que... Eu fiz o pedido de outro. Aí está esperando chegar? Está esperando chegar. Aí só tira com o cartão, é? Só tira com o cartão. Eu estou entendendo. Quer dizer, se o dinheiro chegar, cair na conta logo, recebe. Recebe com identidade de CPF? É. Não estou recebendo ainda. Ah. É porque não chegou ainda. Agora que não cair na conta, eu recebo. Ah, então eu entendi. Aquela rocinha lá, foi a senhora que plantou? É. Mesmo canto lá? Plantei e mora lá. Bora. Olha aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Ó. Plantinha que ela plantou aí, ó. Bota lá, William. Bota lá em cima da... Bota em cima da mesa, lá. É. Daqui a pouco eu vou lá mostrar aí o valor da... Olha. Isso aqui é pé de maracujá, dona Francisca? É planta, maracujá e pé de flor. Ah, pé de flor. Vamos ver, ó. Ah. Como é o nome dessas flores? Da rua, eu pego as mudinhas e é planta. E é? Aí tu passa nas casas, pega as mudinhas e traí, planta. Ah, entendi, entendi. Entendi. É isso aí. Pois vamos lá. Vamos lá mostrar aí a roça ao pessoal. Ó. Aqui tudo é feijão, pessoal. Aquele planta aqui, ó. Feijão. Está vendo? E é ela sozinha aqui, viu? Ela é tudo limpinha, ó. Aqui, ó. Olha o tamanho desse pé de já de... De... Ó. Para você ver ali, ó. Está vendo aquela serra lá, ó? Ali é a serra de Serra Talhada, ó. Certo? A serra Talhada fica por trás daquela serra. Por trás. Certo? Aqui tem pé de mamão. Pé de acerola. Pé de limão. Laranja. Mamão. Né? Ela está com... Está com visita aí? Hã? Está com visita? Estou. Tá? Quem é esse? É uma amiga minha que eu conheci ela em... Em 2009. 2009. Aí ela veio visitar a senhora. Ela veio visitar eu aí. Ela são de onde? Daqui... Sai da serra? Morando na rua. Está morando na rua, né? Está certo. Na rua 4. Ah, está certo. Ó, pessoal. Não tinha não, né? Não era, dona Francisca? Olha o tanto que ela plantou aqui, ó. Ela plantou aí. É, na beiradinha. É, na beiradinha. Como é o nome? Flor. Flor. Viludo. Viludo. Essa planta aqui é mesmo essa, filho. Olha aí, pessoal. Na lateral da casa, ó. Que ela plantou aí, ó. Olha os pés de mamão, ó. Está carregado, ó. Está vendo aí? Abóbora. Girimum. Essa mesma aí, ó. Vamos olhar ali. Vamos olhar. É a mesma ou essa? É a mesma essa aí? Os meninos estão bons? Hum? Os meninos estão bons? Graças a Deus. Graças a Deus, né? É isso aí. Ó, pessoal. Então, essa folha aqui, ó. Essa aqui é o quê, dona Francisca? É pede o quê? Pimenta. Pimenta? Pede pimenta. É de cheiro. É. Eu mesmo não entendo nada de planta, viu? Mas eu pergunto, né? Que a gente tem que ser curioso. A gente tem que perguntar, ó. Pede acerola. Esse aqui eu sei que é acerola. Lá da casa do meu... Lá no terreno de pai tem. Terreno de pai. Ela tem um pé de tangerina. Tangerina. Pede pimenta. Pede pimenta. Pronto. Vamos lá. Vamos lá no terreno. Vamos lá ver lá. Meu pé de limão aqui, ela está implorando. Pé de limão. Esse tempo de chuva é bom demais, né, dona Francisca? Até implorou. Olha aqui. Pé de limão. Pé de limão. Limão é bom demais, amor. Pé de limão. Muito bom limão. Muito bom mesmo. É. Vamos lá, vamos lá. Vamos olhar lá, né? Vamos lá olhar na roça? Ela não escuta direito. Olha. Aboba. Aboba. Tem abóbora e tem jirimum, né? A senhora tem só abóbora aqui? Aqui eu tiro abóbora e tem jirimum. Não tem um monte. Não tem riro. Aham. Tira. Para comer. É isso aí. É isso aí, meu povo. Olha esse pé de limão. Como é que está? Aquele dali é bem novinho. Ela é o tono. Olha. Mas não falta o mamão, hein? Tá. Esse pé de limão aqui, ó. Bem novinho, ó. Tem quanto tempo para ir arrumando esse pé de mamão? Esse aqui foi plantado hoje em novembro. Novembro? Novembro. Novembro, dezembro. Cinco meses. Cinco meses. E ali tem um som ali. Os cabelos estão tomando uns guaranás por ali para aquele lado. Olha essa cenoura aí. Olha essa erolinha, pessoal. Olha aí, ó. Está botando também. Hã? Boa. É boa. Esse daqui é um pé de abacate. Pé de abacate. É. Abacate é bom, viu? Pé de maracujá também está botando. Está botando na... Aê? É isso aí. Uma roça. Uma roça, viu? Uma muda de bananeira. Bananeira. Eita, ali. Tudo que eu arrumo, eu trago. Pessoal, vou dar uma pausa nesse vídeo aí, senão vai sair um som ali que está ali atrás. Viu? Então, vou dar uma pausa nesse vídeo aqui e vou começar lá dentro de casa. Porque por causa do som ali, vai pegar. Está bom. Pronto, pessoal. Já estou aqui dentro da casa de Dona Francisca. Vamos fazer agora, agradecer a pessoa que mandou essa cesta básica, ó. Aqui está a nota, certo? Da cesta básica. No valor de R$ 102,12, certo? Está aí a cesta, está entregue. Então, vamos agradecer, Dona Francisca. Essa é a pessoa que mandou aqui, ó. Raimundo mandou uma cesta básica para uma pessoa que estivesse precisando. Então, eu coloquei essa cesta básica para a senhora, porque a senhora está recebendo para a sua família, certo? Raimundo, seu Raimundo que mandou. E Deus abençoe ele. E Deus aumenta o ponto cada dia dele. E ele fica com Deus e Deus abençoe ele. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado, seu Raimundo, pela cesta básica. Que Deus multiplique cada vez mais tudo na vida de vocês. E estamos juntos. Cuida. Cuida, meu povo! Chegou a hora, viu? Vocês levam essa máquina aqui para casa, ó. Esse lindo Cruze. Por apenas R$ 10,00, vocês adquirem as cotas desse lindo carro, certo? Vai lá na bio do Instagram. Arroba Prêmios Reforma aqui. E vocês vão concorrer a esse lindo carro. Esse carro pode estar na sua garagem. Cuida, corre lá! E vocês vão concorrer a esse lindo carro. 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 E vocês vão concorrer a esse lindo carro.